Manchete, Malafaia dispara. Se alguém deu golpe, foi Alexandre de Moraes. Pastor denunciou um atentado ao Estado Democrático de Direito, capitaneado pelo ministro do STF. O pastor Silas Malafaia usou as redes sociais dele nesta quarta-feira, dia 14, para dirigir aos ministros do STF Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cássio Nunes e também André Mendonça e cobrar providências dos magistrados contra as arbitrariedades cometidas por Alexandre de Moraes. Malafaia afirmou que Moraes, abre aspas, prendeu gente para ver se pressiona psicologicamente e fala contra Bolsonaro, fecha aspas, em uma grave denúncia que evidencia um plano em curso por parte do ministro, cujo objetivo seria a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, fruto de uma perseguição ideológica, de acordo com os recentes e reiterados posicionamentos do pastor. Na conclusão da gravação, o líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, deixou um recado importante aos cinco ministros a quem dirigiu esta publicação. O que é que disse então? Ou os senhores param com esse ditador, se referindo a Alexandre de Moraes, porque ele está manchando o STF, ou os senhores vêm a público se manifestar, porque vocês estão no mesmo nível que ele. Essa saga doentia de Alexandre de Moraes quer prender Bolsonaro baseado em fatos ilegais e imorais. É uma vergonha. E o líder religioso complementou, abre aspas, vão arrumar problema no Brasil e eu não estou fazendo ameaça. Dia 25 de fevereiro, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, nós vamos estar na Paulista, porque não vamos aceitar o atentado ao Estado Democrático de Direito. Se tem alguém que deu golpe é Alexandre de Moraes. Ele tem que tomar um impeachment e ser preso. Essa é que é a verdade, fecha aspas. Eita, esquentaram o clima ali. O que acharam da notícia, amigos? Deixem aí abaixo o comentário, opinião sobre esse tema. Se é novo aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like aí, comentário abaixo. Compartilhe também essa notícia. Vou ficando por aqui e até a nossa próxima manchete logo, logo. Tchau, tchau.